A terra se encontrou contigo, a terra voltou, a morte que tornou, todo o poder de Deus em ti levou. A terra se esqueceu, segundo-se a ti, e nada vestirá seu canto. A terra se encontrou, todo o poder de Deus em ti levou. Prazer em ti, prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti exaltado é. A terra se encontrou, segundo-se a ti, e nada vestirá seu canto. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é. Prazer em ti exaltado é, prazer em ti adorado é.